O que é a promoção vocacional e a formação sacerdotal na Amazônia? Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós tivemos uma ideia, os bispos Dom Ineo, Dom Antônio e eu, e demos de presente a todos os bispos e outras pessoas que participaram no encontro que se realizou aqui em Belém em preparação ao sínodo da Amazônia. E entregamos uma série de reflexões feitas por Dom Antônio a respeito do desafio da evangelização em nossas terras amazônicas. Sabemos o como isso aqui é exigente, como pede um esforço de todos nós. Então, nós quisemos dar essa contribuição para a nossa região que se prepara a participar do sínodo para a Pan Amazônia. E então, eu resolvi fazer nessas semanas anteriores ao sínodo uma série de reflexões com todos aqueles que nos acompanham pela TV Nazaré a respeito dos assuntos que dizem respeito à promoção vocacional, à evangelização, à presença da igreja em todos os ambientes. E é justamente o assunto da promoção vocacional que eu quero tocar no programa de hoje. A renovação da presença da igreja católica na Amazônia passa necessariamente pela pastoral vocacional. No número 129 do Instrumentum Labores para o Sínodo dos Bispos, que aliás provocou muitas reações, e é bom que a gente esteja atento, o Papa há poucos dias declarou, vejam, a norma sobre o celibato de ordenar homens que tenham duas vocações, a vocação do sacerdócio e do celibato. Essa norma não está em questão. Então, existem conversas e pressões de todos os lados, direita e esquerda, para toda a forma que você pode imaginar, mas nós estamos mantendo a serenidade, queremos ser fiéis à igreja, fiéis ao sucessor de Pedro, e queremos realizar bem esse trabalho. Mas o tema da pastoral vocacional e das vocações, que fala de promover vocações autóctones de homens e mulheres como resposta às necessidades, à atenção da pastoral sacramental. A promoção de uma cultura vocacional, em nossas comunidades, paróquias e dioceses, depende de uma série de fatores. Do plano pastoral das dioceses, a organização de uma pastoral de conjunto, do zelo propositivo da pastoral catequética, da pastoral juvenil articulada em todos os ambientes que promovam e sensibilize para a importância de um projeto de vida, a experiência de grupos, a animação missionária e o voluntariado juvenil. Nós temos um número muito significativo, alguns falam até de 80% de comunidades no interior da Amazônia sem a celebração eucarística a cada domingo. Dom Antônio recorda que ele foi paroco numa paróquia com 72 comunidades no interior do estado do Amazonas, com grande expansão geográfica e ele não conseguia visitar todas as comunidades a cada três meses, fazia todo um esforço. A igreja, nós sabemos, não precisa só de mais sacerdotes, mas sobretudo de uma promoção de cultura missionária, mas vale ressaltar que sem a presença do sacerdote não haverá eucaristia e sem ela a igreja perde a sua identidade. Estamos, pois, diante de uma questão crucial que precisa ter uma resposta. A promoção de novos ministérios é muito importante. A presença de um diácono em cada comunidade no interior seria de grande conquista. Todavia, apesar de boa, nenhuma saída substituirá a figura do sacerdote. Além do seu serviço ministerial específico como sacerdote, também recai sobre ele um forte peso simbólico e referência moral. Isso também acontece com a reverência que irmãos evangélicos sentem por estes seus pastores. Em quase todas as comunidades do mundo rural e ribeirinho há um deles. Diante dessa situação muito delicada de carência de sacerdotes e missionários disponíveis para a estabilidade dos serviços pastorais e sacramentais, é urgente um decidido relançamento da pastoral vocacional. Graças a Deus, a história de muitas dioceses da Amazônia com clero autóctone, caboclos indígenas, é um sinal brilhante de estímulo para todas as nossas igrejas particulares. Mas é preciso investimento, um investimento mais incisivo em vista de respostas futuras que mudem este quadro. A superação dos desafios relacionados à pastoral vocacional, em geral, pede que em todas as dioceses e pedazias haja um forte esforço de convergência dos religiosos e novas comunidades para este fim. A perda de visão das necessidades da promoção da igreja particular gera prejuízo. E aqui, eu tenho que testemunhar o que acontece aqui na nossa igreja de Belém. Neste ano, eu ainda tenho seis sacerdotes a serem ordenados, graças a Deus. Nós temos o seminário Seminário São Pio X, o seminário maior. Nós temos o seminário propedeutico, D. Tadeu Proste. Temos o seminário maior, Mons. Edmundo Igreja. Temos o Centro Vocacional São João Maria Vianney. Temos seminários de várias comunidades novas, cujos seminaristas estudam aqui e esses seminaristas, depois, quando ordenados, são ligados à nossa arquidiocese. Temos, então, uma série de presenças. Hoje, nós temos uma faculdade de Filosofia e Teologia na qual passam de 300 os alunos. A nossa arquidiocese, nos vários centros, várias casas, são cinco casas de formação. Nós estamos chegando perto de 100 seminaristas. Temos um serviço de animação vocacional. Até agora, o coordenador era o padre Indomar Pinheiro. A partir da ordenação do diácono Paulo Vitor, no próximo ano, ele passará a ser o coordenador do serviço de animação vocacional. Trabalhamos seriamente pelas vocações, fazemos todo ano uma jornada vocacional, anunciando o chamado de Deus a todos os jovens e adolescentes. Esse é um trabalho que a arquidiocese faz e faz com muita seriedade. E posso testemunhar o quanto os frutos estão aparecendo e muito significativos. E aqui, algumas pistas que podem servir para nós e servem de sugestão humilde também para outras dioceses. Formação de uma comissão em cada diocese para articular a promoção vocacional, evitando que seja um serviço delegado a uma só pessoa. Fortalecimento da Pastoral Juvenil, do projeto da Pastoral Juvenil, organização do setor juventude, estimulando o protagonismo juvenil e a experiência de grupos vocacionais. Isso aqui faz parte desta cultura da Pastoral Juvenil. Promoção do voluntariado Juvenil Missionário para que os jovens façam essa experiência missionária, seja como experiência de serviços sociais mais pobres e também como caminho de discernimento vocacional. Estímulo ao cuidado dos processos formativos, itinerários, experiências de serviço. A Pastoral Vocacional não pode se reduzir a eventos. Incentivo em todas as paróquias para criar uma cultura vocacional e missionária para todas as pastorais, grupos e movimentos. Se não, envelhecem precocemente. O zelo pela criação de um ambiente paroquial marcado pelo clima de acolhida, fraternidade, alegria e boa convivência entre os consagrados e o povo, onde há fofocas e escândalos não surgem em vocações. Promoção de uma catequese, sobretudo na Crisma, que favoreça um profundo encontro com Jesus Cristo e a experiência de processo de acompanhamento espiritual e vocacional. Estabelecer um contínuo vínculo entre a Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil e Pastoral Vocacional. São propostas que nós pensamos em apresentar que servem para nós e humildemente servem também para outras dioceses. Aí fazemos uma pergunta, qual o estilo da formação sacerdotal? A promoção da igreja com o rosto amazônico requer um zeloso cuidado com a formação dos seus ministros e líderes em geral. O rosto é uma realidade que nos remete a diversas dimensões. Física, étnica, cultural, psicológica e social. Qual o modelo de sacerdote para a Amazônia? Um tipo que seja profundamente encarnado no mundo amazônico e não será outro melhor que os filhos da terra com a sua sensibilidade, com seu estilo de vida, linguagem e valores. Um sacerdote que vá ao encontro, que sinta empatia com a psicologia dos povos amazônicos, marcados pela simplicidade, afetividade, serenidade, resistência, capacidade de adaptação, capacidade de convivência, paciência, firmeza de ânimo e capacidade de esperar. O distanciamento psicológico, emocional e afetivo entre pastores e ovelhas gera um progressivo afastamento das ovelhas. Onde há um líder religioso próximo ao povo e que sabe se relacionar com o povo, este deixa profundas marcas no coração de sua gente, promovendo assim sintonia e comprometimento com a missão. Os povos amazônicos gostam de sentir os seus líderes próximos. E aí podemos pensar o estilo da formação. O fato de algumas vezes constatarmos que há jovens padres escaboclos com graves problemas de relacionamento com o povo, com atitudes arrogantes e frias, aburguesados, cheios de esquemas, exibicionistas e pastoralmente com baixo fervor missionário é um sinal de alerta. Poderíamos nos questionar seriamente. Defeito de fábrica? Contudo, duas preocupações deveriam ser cultivadas na formação sacerdotal. Certamente é uma questão muito delicada que mesmo sem receita é importante nos preocuparmos sobretudo com a condição e com a condução da dinâmica da formação, bem como a assimilação de conteúdos formativos, o acompanhamento e as experiências pastorais consistentes no meio dos mais pobres e excluídos nas periferias. Os bispos e formadores em cada seminário devem continuamente se questionar sobre qual perfil dos sacerdotes estão formando e estimulando. Os seminários devem ser laboratórios de promoção do perfil do sacerdote pastor. A formação humana deve ser sempre a base fundamental da preparação sacerdotal visando a promoção de uma personalidade equilibrada, proativa, sensível, generosa, comunicativa, robusta, capaz de compaixão e entusiasmo. Um jovem sacerdote frio contraria tudo. A formação sacerdotal em suas diversas fases deve levar uma forte experiência de vida fraterna, de comunhão e sentido de pertença de Ossésio. O estilo de vida no seminário não deve se distanciar da dinâmica e da vida do nosso povo. Como vocês todos sabem, nós também estamos fazendo esse esforço em nossa igreja de Belém e queremos rezar para que consigamos cada vez mais formar sacerdote segundo o coração de nosso Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós caminhamos durante esses dias fazendo um esforço grande de responder às necessidades da vida da igreja. Hoje, terça-feira e até a quinta-feira, os padres e os diáconos permanentes da arquidiocese participam de um encontro de formação pastoral, atualização teológica. O tema é a pastoral urbana e o assessor que vem ajudar-nos é Dom Dadeus Gringues, que é arcebispo emérito de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Dom Dadeus, muito obrigado pela sua presença e pela sua atuação no meio de nós. Perguntas que as pessoas nos enviaram. Marta Medeiros de Belém faz uma pergunta sobre promessas e depois Cleonice também faz uma pergunta sobre promessas. Marta diz assim, Dom Alberto, como o senhor vê essas promessas agressivas à saúde das pessoas durante o Cílio de Nazaré como acompanhar de joelhos, etc.? E a pergunta seguinte é de Cleonice Aguiar, Dom Alberto, eu fiz, se eu fizer uma promessa e não conseguir pagar, como faço? A minha resposta, primeiro eu falo em geral sobre promessas. Nosso senhor fala uma coisa muito interessante e importante, seja seu sim, sim, seu não, não. Eu prefiro que a gente não faça muitas promessas, que a gente diga uma palavra e é claro, eu posso e peço muitas graças a nosso senhor, mas não penso que devo criar esses vínculos e dizer assim, se Deus me conseguir tal coisa, eu vou fazer tal. Então, eu não recomendo que se façam promessas. Agora, palavra dada é para ser cumprida. Quantas vezes, em relação ao Cílio, por exemplo, uma pessoa num momento de desespero, de problema de saúde, problema econômico, etc., fez uma promessa de acompanhar de joelhos. Eu admiro realmente a força, a fidelidade de promesseiros do Cílio. Admiro mesmo, abençoo, agradeço a fidelidade dessas pessoas. Mas, quantas vezes pessoas vieram dizer, eu não tenho condição de cumprir essa promessa. Então, o bispo ou o sacerdote em confissão podem mudar o cumprimento dessa promessa. Em geral, eu prefiro sugerir às pessoas de mudar esse tipo de promessa por algum gesto de caridade, de serviço às pessoas. Eu prefiro que seja dessa forma. Então, se eu não conseguir pagar, pergunta a Cleonice Aguiar na segunda pergunta de hoje. O que é fácil? Procure um sacerdote e ele saberá orientá-la para que seja comutada essa promessa. terceira pergunta é de Juscelia Bastos de Belém. Dom Alberto, o que acontece se uma pessoa morrer sem ser batizada? Juscelia, Deus é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Deus vai em conto da consciência das pessoas. Tem gente que vai passar a vida inteirinha em lugares não evangelizados, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Essas pessoas, nosso Senhor vai salvá-las na retidão da sua consciência. Agora, se eu sei que o caminho é passar pelo batismo, recusar-me, então aqui eu estou onerando a minha consciência. Uma família católica que não encaminha seus filhos para o batizado, realmente ela está faltando com o seu dever. Agora, tem muita gente por esse mundo afora que nosso Senhor sabe acolher exatamente, eu gosto de dizer, na retidão da sua consciência quando as pessoas procuraram valorizar a vida, os outros e a própria vida. Carmen Pereira de Belém. Então, Alberto, como amar ao próximo como a si mesmo em dias de violência e intolerância? Carmen, podem ser dias de intolerância, de violência, nosso Senhor, quando ele estava lá no alto da cruz, pregado na cruz, a máxima violência da história, ele diz, perdoai-lhes porque não sabe o que faz. o amor sempre traz respostas positivas porque o amor coloca as pessoas na verdade. Amar o próximo, servir cada pessoa, eu penso que esse é o caminho que nós precisamos percorrer sempre. Se a gente quebra a violência, a intolerância com delicadeza, com generosidade, com gentileza com as outras pessoas, o resultado será que nós ajudaremos o mundo a diminuir essa onda de violência e de intolerância como consta na pergunta de Carmen Pereira. Célio Freitas de Belém. Dom Alberto, concretamente o sínodo para a Amazônia terá algum benefício para a evangelização? Vejo mais especulação. Célio, nós precisamos deixar o sínodo acontecer. O sínodo eu já disse esses dias e está no nosso jornal dessa semana, o sínodo não é um parlamento. Agora eu vou apresentar um projeto de lei. Não. Para a direita, para a esquerda, para a frente, para a trás, tem tanta gente falando tudo que pode imaginar sem saber de que se trata o sínodo. O sínodo é uma assembleia de bispos convocada pelo Papa, pelo sucessor de Pedro e essa assembleia de bispos ela vai tratar do assunto da evangelização da Amazônia e também a nossa contribuição para uma ecologia integral. É o que nós faremos durante aquelas pouco mais de três semanas que passaremos junto com o Papa em Roma. Rezemos, irmãos, a oração pelo sínodo da Amazônia. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, iluminai com a vossa graça a igreja que está na Amazônia. Ajudai-nos a preparar com alegria, fé e esperança o sínodo Pan Amazônico. Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Abri nossos olhos, nossa mente e coração para acolhermos o que o vosso Espírito diz à igreja na Amazônia. Suscitai discípulas e discípulos missionários que pela palavra e o testemunho de vida anunciem o Evangelho aos povos da Amazônia e assumam a defesa da terra, das florestas e dos rios da região contra a destruição, poluição e morte. Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, intercedei por nós para que nunca nos faltem coragem e paixão lado a lado com o vosso Filho Jesus. Amém. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. Amém.